O que eu mais lembro do Agreste é um pôr do sol que caía bem rápido e fazia tudo se cobrir de melancolia. A noite chegava com seus mistérios e na rádio, às seis da noite, todos escutavam Ave Maria. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça toda, onde estiver, seja lá como for, tenha fé no que até do lixão nasce flor. Orem por nós, pastor, lembra da gente, no culto dessa noite, irmão segue quente, admira os crente, dá licença aqui, mó função, mó tabela, desculpa aí, sem culpa e sem chance, recabe a boca e a nessa sem saber, vida louca. Obrigado. 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 Obrigado.